Olá ximinx, ximinx, esteja vendo pra mais um vídeo, eu e o ximinx, estou aqui para responder as perguntas de vocês, se vocês mandaram pra mim Então, antes de responder as perguntas, eu quero que vocês deixe seus likes ximinx, seu canal, assim, compartilhe, deixe seus likes ximinx Lembrando que vocês estão arrumando, não, lembrando que vocês estão arrumando, não esqueçam de comentar a hashtag, vem, não esqueçam de mim Então ximinx, vamos começar aqui com a, a pergunta do, que, que, é, da, da, do, que, do, meu Deus Da, do, cook, tudo bom, né gente, mas vamos lá Um, você tem crush? Não Dois, o que, o que incentivou você a criar o seu canal? Bom, o que me incentivou a criar meu canal, era que, eu sou assim, eu queria ser mais reconhecido, sabe Eu queria mostrar, é, mostrar pra vocês o que que eu sou, é, dentro, dentro do YouTube e fora Só que não é possível mostrar fora do YouTube porque, eu não sei Eu não sei, mas eu sou a mesma coisa no YouTube, gente Eu sou legal com vocês, eu sou bacana, é, tenho amigos, vários, né E, é isso, eu queria ser mais reconhecido porque, tipo assim, gente Eu não fazia amizade com ninguém antes, sabe Eu era, assim, muito isolada, sabe Muito isolada, gostava de ficar no meu canto, quieto E, enfim E, três, quantos anos você tem? Doze Então, muito obrigada, Cookie, por me mandar as perguntas e um beijo Então, vamos para a próxima pergunta Próxima pergunta é da He Long Long Long, acho que é isso Número um, opa, peraí Tá, número um Qual o seu nome, se você disse, sorry, não lembro Gente, meu nome, na verdade, é Nicolas É com dois Ls, a gente, né Com, né, tudo bom É, é, é É, M, I, C, H, O, L, L, A, S Dois Qual cidade? Doze Está em qual série? Por enquanto Ah, tá É, é, rolo, meu amor, gente É uma série coreana que eu tô vendo Assistindo no programa? Sim, rolo É, rolo, meu amor É uma série de um robô que protege uma garota ali Que ela tinha que passar um óculos Um óculos que faz as pessoas verem ele E aí tinha umas pessoas, uns homens lá, sei lá Uns capangos, sei lá, não sei de quem Que queria, que queria Pegar o óculos da mulher, né, da criadora Aí ele pediu pra, ele pediu pra mulher Pegar o óculos entregar pra outra mulher Ele barrou nela e pediu desculpa e foi embora com o óculos Aí no outro dia a mulher viu o óculos dentro da mochila dela e ela nem sabia Então é isso, gente Então pesquisei na Netflix se vocês tiverem Roo, meu amor, gente Quatro Oh, cinco, desculpa Cinco Tem algum animal de estimação? Não Só cachorro Então tem, hein Então tem Tá Seis Qual sua comida favorita? Comida coreana Coreana é sushi, né, gente, por exemplo Eu tenho um crush, hein, alguém? Não, gente, felizmente eu não tenho Mas ainda não acabou por aí Tem aqui, ó Muito bem Uh, youtuber Ou kattuber Kattuber, não sei o que eu me falo, gente, desculpa aí Que mais, que mais, gente, que mais me admira, gente Não sei, gente Kattuber, é Kattuber, esse mesmo Checador, eu não sei o que eu falo Ok, gente, deixa eu rolar uma meio pesadona Nove Como eu não vou Como eu não sou malvada Vou por uma não pesada Qual coisa você queria dar uma pesada? Gente, eu não lembro o nome agora Mas Eu não lembro o nome agora Eu não lembro, gente, mas Eu sim Tá No fim Que eu queria pegar, gente Mas 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 obrigada mesmo Você deu o meu jeito Hey, long, long Hey, next, long, long Pelas perguntas Então, gente, então Vamos para a próxima Próxima pergunta Da Nicky Kinyarimi Então Qual sua idade? Doze Me reconhece? Uh, não Eu não sei Porque tem várias pessoas Aqui no meu Tem várias chines Aqui no meu canal Então Eu não sei nem o que Tá, gente Tudo bom Nove Nicolas Anime preferido Se assiste anime Não Eu não vou Pra fazer verdade Gente, eu assisti Eu assisti Eu assisto E aí Eu Gente, eu amo E aí Gente, você é maravilhoso Tá maravilhoso E acabou Ok Sobre essa perguntinha Tudo bom Hashtag sem criatividade Não, tudo bom Gostei De as perguntas Parabéns Então A gente Bora para a próxima Pergunta Gente, eu tenho uma foto Aqui dos meninos Aqui Tem a foto deles todos Eu penduro Eu coloco eles lá em cima Lá no negócio Que eu tenho No meu quarto Aí Eu vou fazer pausa A gravação E o Teihan E o Joc Acaba de cair Né, gente Tudo bom Aqui Essa pergunta Que é da Matchan Gente, eu cortei Um pouquinho Porque É Ficou um pouquinho grande Mas tudo bom Mas tudo bom Deixa para lá Vamos lá Número 1 Você gosta de down dead? Não Não Só BTS Gente, olha só Eu respeito Pra quem gosta de down dead Agora não sei porque Que essas pessoas Ficam arrumando briga Por causa que Down dead é melhor Porque as pessoas é melhor Gente Cada um escolhe o que quer Cada um Seja feliz com o que quer Então não precisa Você ficar arrumando treta Com o negócio Bê E se vocês Não Enfim, vamos pra segunda Dois Quais são os seus grupos de equipa favoritos? BTS e por enquanto eu tô gostando Do EXO, gente Quem é sua O seu Uchi do BTS? Blackpink Olha, gente, eu não gosto de Blackpink Mas, assim Vamos lá pro Uchi É o Jimin Agora Blackpink, gente, eu não sei Gente, eu vou chutar Porque eu não conheço muito, não As meninas lá, não, gente Então é de Zo, gente Acho que é isso que você fala Número 4, seu homem, eu acho que falte Adora Muito bom, gente 5 Eu falei que seu pai não aparece nos vídeos Por quê? Meu pai, ele é sim Ele é muito ocupado com as coisas Ele não tem tempo pra fazer as coisas Sabe? Então, por isso que ele não aparece nos vídeos Assim, né Porque também Gente, a gente já tem mais A gente não tava avançado Enfim Tá Se for algo pessoal Gente, a gente não Não, não, não Não foi Não Não foi Já foi Já foi, então É que eu não tinha visto isso aqui Tá 6 Em qual estado você mora? Espírito Santo Tá em que série? Enrola o meu avô É Dá uns pés Socorro, gente Dá uns pés No Didi, gente Gente Eu bem aqui Sabe? Eu bem aqui Você tem namoro? Não Acabei de terminar ontem Ai, gente Observe, apoio muito Tá Mas, igualizante Terminei ontem Qual a sua meta de inscritos? Bom 1k 1k de xing, gente Eu tô tendo muito Chegar essa meta E assim Cabou pra mim Cabou, YouTube Pra mim Só quero chegar 1k de inscritos Cabou Cabou E eu pra mim Não preciso mais De Bater um milhão De inscritos Não quero 1k 1k de inscritos Cabou Só isso Eu sou sincero Então Pergunta e respondida Eu acordei um pouco Aqui O negocinho Do bichinho Mas essa pergunta Aqui é do Pandas Do Mi Gente Então a gente já perguntou Se eu ainda namoro Não Sorry Perguntar Não sei Tinha também Perguntado O que você precisa Agora vai perguntar A gente tem que perguntar Por que você se perguntar A gente não tem que entender O que você se perguntar Uma coisa Tem que responder Agora é todo Tá Então Eu sou Cri Acabei de ter Minha roda Teve uns Negócio Aí Que alguém Tá sobendo É minha Manitia Né Enfim Bora na próxima Pergunta Eric Juju É isso? Não Não sei Ok Vamos para as perguntas Já quer ver o bebê? Tinha 10 anos Tá? Gente Tinha 10 anos Não tinha 10 anos Foi na vida real Foi Falou? Dois Tem crush? Não Três Você acha bonito Cruz Carreiro? Reprendi Doeu Eu estou Quatro Qual é o teu grupo favorito Além do BTS Se não tiver Pula Ok Tá Se não tiver Pula Ok Tá Talvez Gente Olha Eu tô gostando de X-Excel Então acho que Isso aí tá me dando Favorito Gente Tá Navegado Tá Então vamos Númeras coisas Joguinhos Forças de Roblox No momento Quer dizer Pelo menos Um São vários Ai gente Mokab dancinho Adoro esse mapa Milena ou Rio Não sei Gente Não sei Não sei Mas deixa eu botar o lado das meninas Gente Toa o lado das meninas Né Por culpa é Mas Vou botar o lado das meninas E é isso Beijos Beijos Então Ximis Bora para a próxima pergunta Ximis Essa aqui teve vingança Né Porque Olha só Vamos lá Vamos responder Vamos lá Opa Aí Quando for aniversário Ah Quando for aniversário Eu quero botar Tá bom Vou trazer Vou levar Vou botar no Espírito Santo Pra te dar não sei a hora Eu faço aniversário em 20 de agosto Nossa Que espiritaço Socorro 20 de agosto Gente O que mais eu gosto de fazer Donçar Prefere eu É Ó A revoche Gente A revoche Me eu prefiro você Não é por mal não Tá Eric É 4 Melhor amiga Ou melhor amigo Melhor amiga Por causa que tem você Né amiga Então tudo bom Então a gente vai passar a pergunta Tá Chimis não tem mais perguntas Mas tudo bom Respondi todas as perguntas E vocês estão se perguntando Por que que eu tô com o negócio Do love alarm aberto Aqui gente De vontade De abrir Love alarm De vontade gente De abrir Mas enfim Mas eu dar um beijo Para todos E um salve Chimis Não esqueça Se like Chimis Se inscreve no canal Ative o sininho Se inscreve no canal Se inscreve no canal E 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 se inscreve no canal Então Chimis E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu já falei Tá Enfim Vamos lá É gente E é isso Então até o próximo vídeo E tchau Chimis